Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau Já cantei barabará, já cantei berê berê, já cantei eu tchau, tchau, tchau Pra você fez lê lê lê, mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchau, tchau, tchau Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embalou gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede e te chamo de lagartixa A delícia, a delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista A delícia, a delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita A delícia, a delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista A delícia, a delícia A delícia A delícia Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz, o verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o mundo quer dançar Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchú Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Transcrição e Legendas Pedro Negri